Música 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 Eu vou curtir, beber e namorar Não se preocupe, já tem outro em seu lugar Eu vou curtir, beber e namorar Não se preocupe, já tem outro em seu lugar Música Música Não deu valor, não deu valor, não deu valor Quem sempre te amou, não deu valor, não deu valor Não deu valor, quem sempre te amou A balada me chama, eu vou Eu vou cheirosa com o perfume e a sarro Tá se achando todo do sozão Mal sabe ele que eu sou o avião Tô tendendo uma parada pra matar Hoje não tenho nem hora pra chegar Você vai ver e pode crer As coitadas que você me fez chorar Você vai ver e pode crer As coitadas que você me fez chorar Música 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 Música